Atenção, não largou bem o Inengold, segue a carreira e vai para a dianteira, boa do Ponce, trazendo a vantagem do Inengold, corre segundo o Galardete, corre em terceiro, tratatai em quarto, open mind vai em quinto, insisto, Kevin Sky lá pelo lado de fora, eternamente feliz, busca o sete, enquanto isso melhora a Samambaia, melhora a Comidian, as minhas competidoras com o Inengold em último, já vão assim para o final da reta oposta e já vão descer a grande curva, boa do Ponce e a ponteira, Alina Love corre segundo o Galardete, vai brigando com o Comidian pelo terceiro lugar, open mind se filtra, depois Kevin Sky, avança muito, eternamente feliz lá por fora, domina várias competidoras, já busca quinto, quarto, terceiro e segundos lugares, já descem a primeira parte da grande curva, boa do Ponce e a ponteira, trazendo vantagem, muita briga pelo segundo, Comidian avança, Alina Love melhora por dentro, lá por fora, eternamente feliz, lá por fora a Samambaia melhora também, vários animais buscando o segundo lugar, depois lá aberta aparece também a Miss Milsk, já contornam a última curva e já vão entrando pela reta final, boa do Ponce e a ponteira, Comidian avança, eternamente feliz, vem atrás dela, seis cento do vencedor, boa do Ponce e o Galardete se infiltra lá por dentro, outra vez na busca do segundo lugar, boa do Ponce na ponta, trazendo vantagem, enquanto o Taratata aqui pelo lado de fora, vai pegando carreira também, cruzar os quatro cento e na, boa do Ponce na ponta, Kevin Sky avança por fora, já vai buscar também o segundo lugar, aqui por fora, Taratata também melhora, vão passando pelos 250, continua na ponta, boa do Ponce, Kevin Sky melhora pelo lado de fora, Kevin Sky tenta primeiro com boa do Ponce, boa do Ponce, Kevin Sky, boa do Ponce por fora, vai atacando a Cobb, Kevin Sky, avança por fora, Kevin Sky, domina, boa do Ponce na dupla, cruza na faixa final, meia três, sete, cinco, a ordem de chegada, muito bem, ganhou meia dúzia, três reais, exato a meia três, favorita, uns e oitenta, e a quadra de feita, vamos ver, mais de quinhentos e sessenta e sete reais, a tela de Kevin Sky, muito bem, um grande apoio,